E nós vamos falar agora da economia brasileira, que parece que iria melhorar com o corte de juros. O Lula jurava que o que falta para a economia brasileira decolar é o corte da taxa de juros. Esse corte da taxa de juros veio. A imprensa tradicional é só elogios, o otimismo do pessoal com o Brasil e coisa e tal, coisa e tal. Mas quando você vai olhar de fato o que está acontecendo, as notícias não são boas, não. Vamos entender o que está acontecendo na economia brasileira. Essa notícia foi sugerida por Flávio, Jabba, Derrante, Dino, Voyer da Economia Brasileira e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Globo chega a ser até engraçado. Aliás, o Jornal Nacional também ouvi dizer que é só notícia boa, impressionante. O governo Lula, tudo perfeito, as coisas estão funcionando. O Jornal Nacional e o G1 só falam notícia ruim, sabe quando o que é? É para criticar Bolsonaro. Quando é alguma coisa de Bolsonaro, que Bolsonaro roubou joia e coisa e tal. Cara, é impressionante. Nunca na história desse Brasil se viu uma imprensa tão chapa branca quanto a Rede Globo está com o governo Lula. Mas enfim, a verdade é que a imprensa pode fazer muita força. De fato, mentira, requer muita força. A verdade não tem problema. A verdade se impõe sozinha. Quem precisa de muita força é a mentira. A frase é do Antônio Escorrato Espinosa. Ele fala que a verdade se impõe. Apenas mentiras precisam de subsídio governamental. É uma frase que é muito verdadeira nesses tempos de fake news aqui. Então, embora a The Economist, que é chapa branca igual o Globo, o Globo em si, falando que não, que tem muitos investidores, com otimista, com o Brasil, e que o Haddad, melhor ministro da economia de todos os milênios, de todos os multiversos e coisa e tal, realmente o pessoal está se desdobrando para passar pano. Mas a verdade é que a coisa não está tão bem assim não. E a grande questão que o pessoal coloca aqui é que finalmente o corte de juros do Copom, segundo eles estão colocando aqui, deu errado e provocou contração nas condições financeiras. Ou seja, o mercado não gostou do corte exagerado de juros que foi feito na reunião do Copom. Vocês lembram, a gente falou sobre essa reunião, a expectativa de todo mundo é que o Copom caísse 0,25%, decidiram cair 0,5%, ou seja, caiu o dobro do que eles esperavam. E o resultado disso foi o aumento da expectativa das taxas de juros de mais longo prazo. Porque lembra, no mesmo dia a gente teve a informação de que a agência FIT rebaixou a nota lá dos Estados Unidos. Isso poderia parecer uma coisa boa, né? Tipo assim, ah, se os Estados Unidos agora não é tão bom assim para investimento, então os outros países ficam melhores para investimento. E a verdade é que não é essa, porque todos os países dependem dos Estados Unidos. O dólar é a moeda de comércio do mundo todo. Então, quando a nota dos Estados Unidos é rebaixada, é como se rebaixasse a nota do mundo inteiro. Mesmo que o seu país continue com nota AAA, ele já não é mais tão firme quanto era antes, porque todos os países do mundo têm muitos títulos da dívida americana, né? Então, o efeito foi o contrário. Então, com esse rebaixamento da dívida dos americanos e o corte exagerado no Copom, na visão das pessoas, surgiu, entre as expectativas do mercado, um aumento da taxa de juros futura. Ou seja, o empresariado brasileiro está vendo o seguinte, é, vai cair rápido a taxa de juros aqui no Brasil. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer a inflação. E lá na frente, o Banco Central vai ser obrigado a aumentar novamente essa taxa de juros. Então, a trajetória da taxa de juros, que a previsão era de uma queda constante, né? Cai no 0,25 agora, talvez acelerando mais adiante, coisa e tal. Agora ela está caindo mais rápido, mas vai ter que subir de novo mais adiante, né? Enfim, acabou não pegando bem isso com o mercado e trazendo também um certo pessimismo com a economia, né? E aí o pessoal fica assim, caramba, como é que pode, né? Por que que, como tem pessimismo, você está baixando os juros, agora o Lula falou que estava tudo certo, que agora é só os juros cair para a economia deslanchar, né? E eu já expliquei para vocês que não. O Lula está batendo no Banco Central na questão dos juros, por quê? Porque ele tem que achar um culpado. Ele sabe que o governo vai entrar numa recessão muito brava, ele torrando dinheiro a rodo só vai piorar essa situação, então ele precisa achar um culpado, alguém para culpar por essa tragédia que nós estamos vivendo aqui. Daí ele estava culpando o Roberto Campos Neto, né? Estava culpando o Banco Central, mas não vai colar essa história. Enfim, outra coisa que se notou foi o aumento do dólar. O dólar deu um pulo para 4,90. De novo, né? Aquilo que eu falo para vocês, o pessoal pode imaginar assim, ah, não, com a nota dos Estados Unidos sendo rebaixada e a nota do Brasil subindo, isso deveria melhorar a situação, né? As pessoas deviam passar um pouquinho, que seja, a preferir mais reais do que dólares e coisa e tal, mas na prática não é assim, cara. Os Estados Unidos é o grande motor da economia mundial. No momento que rebaixa, ele é como se rebaixasse toda a economia do mundo. Não muda nada em termos de relação entre um país e outro, né? Como eu falei para vocês, o Brasil tem inúmeros, aquela, a nossa reserva financeira, uma boa parte dela está em títulos da dívida americana. E não tem alternativa a isso, né? Enfim, no final das contas, o dólar subiu justamente pela queda da taxa de juros aqui no Brasil. O pessoal está prevendo mais inflação. Se vai ter mais inflação, o real vai desvalorizar, já vai ter uma procura maior por dólar, né? Enfim, mais um efeito imediato dessa queda aí. Mas não é só isso, não, né? O pessimismo com a economia brasileira continua muito forte. O PMI, que é um medidor do nível de otimismo das empresas, quantas empresas estão pensando em contratar nos próximos meses e coisa e tal, ele caiu mais uma vez. Já é a quinta queda do PMI, caiu agora, chegou a 50,2 em julho, era 53,3 em junho, caiu para 50,2 em julho. Então, é o menor patamar nos cinco meses, está só caindo. Desde o momento que o Lula entrou, está só caindo, caindo, caindo. E isso indica o quanto que as empresas estão pretendendo comprar e coisa e tal. com valor baixo, significa que as empresas não estão planejando muitas compras, muitos investimentos, muito nada. Ninguém acredita no país. A verdade é essa, o que eu falei para vocês. Eu não sei aonde que essa elite aristocrática socialista brasileira estava com a ideia de achar que Lula seria a solução para alguma coisa. Não, você botar um condenado corrupto na presidência da república, você tira a confiança de todo mundo no país. Não interessa. Ah, não, vamos construir a confiança na base da notícia da economista. Economista e o Globo falando bem, dizendo que é todo mundo otimista e coisa e tal. Não adianta. A população não é burra. O pessoal não come cocô no café da manhã. O pessoal sabe que a situação é complicada. Um ex-presidiário, um ladrão, um corrupto na presidência não tem como dar certo. Ninguém está se sentindo confiante de investir nessa jossa desse país aqui. Enfim, o que está acontecendo é isso. A previsão para os próximos meses é ainda pior. O Metrópolis traz aqui a previsão do PIB, o sinal de que o PIB brasileiro está perdendo força. Como ele lembra, no primeiro trimestre o PIB brasileiro surpreendeu. O Lula esperava entrar com aquela desculpa da herança maldita, que Bolsonaro deixou o país quebrado. Não, Bolsonaro deixou o país muito bem economicamente. O primeiro trimestre teve aumento da receita, aumento do PIB. Tudo tranquilo. O Lula não pode falar nada. Só que agora, quando o Lula entrou, a perda de confiança é global. Ninguém vai acreditar nesse governo. O cara já está querendo gastar demais, aumentar imposto. Só falam em aumentar imposto e contratar mais gente, reestatizar e aumentar o tamanho do Estado. O cara só fala nisso. Ajudar os amiguinhos socialistas da América Latina. Só é esse o papo. Quem vai ter confiança de investir num ambiente desse? O pessoal está fugindo do Brasil, meu amigo. Quem tem condições está correndo daqui. Então, no final das contas, é isso daí. O PIB, a expectativa é que está justamente caindo por conta desses indicadores, como o PMI e outros indicadores temporários, que mostram realmente que não tem jeito. Que a prévia do PIB, também o IBC-BR, recuou 2% em maio. Tudo quanto é indicador intermediário está apontando para baixo. Mesmo com a queda de taxa de juros, como eu falei para vocês, isso não vai refletir. Por quê? Porque o mercado começou a ter medo para o outro lado, que cai agora o negócio, que deu um melhor agora, mas vai piorar mais adiante. Então, continua tudo no mesmo marasmo. É o que a gente esperava. Não tem como construir uma confiança num país com um presidiário governando um país. Um corrupto que todo mundo sabe que é corrupto. Enfim, e aqui está o William Wack falando uma explicação do problema. O Lula não sabe o que fazer. Ele é um governo coração de mãe. Ele quer agradar todo mundo, quer chamar o Centrão, quer chamar o PSDB, quer chamar a galera toda. Só não chama quem realmente interessa, que é o povo brasileiro. O povo brasileiro que não está nem aí para esse governo. O resto lá, ele quer chamar um monte de gente, coisa e tal. Só que ele quer gastar mais sem tributar mais? Não, ele quer tributar sim, o Wack. Ele só fala em aumentar imposto. Não tem outro assunto no governo que não seja aumentar imposto. Reindustrializar com o Estado. Não existe isso. O Estado não cria empresas. O Estado não ajuda em nada. O Estado só piora, só atrapalha as empresas. Enfim, o cara está indo pelo caminho totalmente errado. Não bastasse a falta de confiança natural do cara ser um corrupto, colocado de maneira... Ninguém sabe como esse jabuti apareceu no alto dessa árvore. O que fez o STF descondenar o condenado? Ninguém sabe como esse jabuti foi colocado lá. Não bastasse isso, você tem a condição de que ele está fazendo um monte de merda. Não tem alternativa. Está querendo expandir o gasto do governo absurdamente. E adivinha? Isso não tem saída. Isso vai dar merda. Pode não dar agora. Pode não dar no que vem. Mas vai dar merda em algum momento. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.